No verão, é essencial ficar atento ao modo correto de conservação dos alimentos. Embora a estação mais quente do ano só comece dentro de poucos dias, o termômetro marca que a temperatura já é de verão. E para espantar o calor, um sorvete sempre cai bem. Mas será que as pessoas estão preocupadas com a procedência do produto que consomem? Um lugar limpo, higiene e saber, né? Porque se a gente comprar em qualquer lugar, está sujeito a bactéria. Nossa, a saúde da gente está sempre em primeiro lugar. Diversão e saúde, os dois juntos. Um sorvete, você compra em carrinho, em sorveteria ou qualquer isopor? Não, tem que ser no carrinho. Desde que seja algum produto conhecido, a marca conhecida, é melhor procurar no carrinho. De acordo com a nutricionista, esse é o procedimento correto. A procedência é bastante importante, porque o alimento de rua nem sempre vai ser produzido sob boas condições de higiene. O que a gente faz é minimizar. Então, observar a procedência. A gente já conhece uma fábrica que já tem um conceito melhor, não tem problemas com a higiene. E o acarajé nosso de cada dia. Mesmo no verão, a venda do bolinho lidera o ranking dos quitutes, dos tabuleiros das baianas. A atenção deve ser redobrada. O aspecto geral do tacho, também das panelas, do óleo, que não pode estar aquele óleo com característica escurecida, com espuma. Então, esses são indicativos que a gente vai tentar minimizar os riscos de uma alimentação de rua.